A Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais, em Iturama, apreendeu na madrugada de 3 de agosto de 2023, quinta-feira, 103 tabletas de maconha. A droga estava sendo transportada no GM de fim e escoltada pelo VW T-Cross. A ocorrência está sendo encerrada em Iturama. Tivemos quatro presos nessa ocorrência, três homens e uma mulher. Eles vinham do Mato Grosso do Sul e seguiriam até o estado de Goiás.